O GOLMEIDA PORTUGAL É 4 minutos dos 45 Finalmente o golo que pode dar a tranquilidade necessária à equipa portuguesa que pode estabilizar a equipa portuguesa Hugo Almeida O avançado do Werder Bremen Terceiro jogo consecutivo a titular marca pela segunda vez pela equipa A depois do presidente de Golzingua respirou-se fundo no banco de Portugal muitos abraços e claramente essa sensação de respirar fundo a perceber a importância deste primeiro gol de Portugal no jogo que estava a ser complicado para a seleção nacional Há ponta de lança A permitação é boa Há algum afrouxar da marcação por parte da equipa da Arménia parece-me que não fez tudo O Arzumanian deixou o Almeida ir mas a verdade é que a diferença de potencial dos jogadores é tão tão grande Entra a oportunidade de fazer tudo